Um mês depois de vencer a segunda onda, o Gama recebe a faixa de campeão, no amistoso contra o Botafogo. Festa pra todos, principalmente pra Rodrigo. Pra ele o jogo também marca a estreia no time carioca, com direito a receber a camisa das mãos de Milton Santos. Muita emoção, espero que eu consiga fazer um pouco do que ele fez pelo Brasil, pelo Botafogo e por todos que amam o futebol. Em campo, duas equipes que não fizeram grandes contratações e estão em início de temporada. A falta de entrosamento ficou clara. Rodrigo não mostrou o grande futebol que o consagrou na segunda onda. O Gama domina o primeiro tempo e tem as melhores chances para abrir o placar, sempre com o atacante Romualdo, que na temporada passada era reserva. No segundo tempo, o melhor preparo físico do Botafogo prevalece e o time carioca define a partida na cabeçada de Felipe. O Botafogo estava em melhores condições e aí ele conseguiu se haver melhor na partida.